A Índia criticou duramente o Paquistão por causa de um confronto armado entre soldados dos países na disputada região da Cachemira. Dois soldados indianos foram mortos. Depois de um confronto entre soldados indianos e paquistaneses na Cachemira, as autoridades da Índia criticaram fortemente o país vizinho. Eles acusaram os soldados do Paquistão de adotarem um comportamento bárbaro e desumano. O governo indiano disse que os paquistaneses cruzaram a militarizada linha de controle da Cachemira e dispararam contra uma patrulha da Índia. Mas o incidente, aparentemente, não irá se transformar em uma crise diplomática plena. O corpo de um dos soldados foi encontrado mutilado em uma mata, de acordo com o porta-voz do Comando Norte do Exército Indiano. No entanto, ele negou relatos da imprensa de que um dos corpos teria sido decapitado e que o outro teria tido a garganta cortada. O ministro da Defesa da Índia descreveu o incidente como altamente provocativo. Mas seu colega de relações exteriores buscou acalmar a situação, dizendo que o caso não deve prejudicar os atuais esforços de aproximação entre os dois civais. Disparos e pequenas brigas são comuns ao longo dos 740 quilômetros da linha de controle, apesar de um cessar-fogo e da gradual melhora nas relações. O Exército Indiano diz que oito dos seus soldados foram mortos em 75 incidentes ocorridos no ano passado.